Salmo 22 Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite e não recebo alívio. Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste, clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram, mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçou de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo, Recorra ao Senhor, que o Senhor te liberte, e Ele o livre, já que lhe quer bem. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe. Desde que nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto, e não há ninguém que me socorra. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Bazan. Como leão voraz rugindo, escancaram a boca contra mim. Como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Cães me rodearam. Um bando de homens maus me cercou. Perfuraram minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Tu, porém, Senhor, não fiques distante. Oh, força minha, vem logo em meu socorro. Livra-me da espada. Livra minha vida do ataque dos cães. Salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens. E tu me respondeste. Proclamarei o teu nome a meus irmãos. Na assembleia te louvarei. Louvem-no vocês que temem o Senhor. Glorifiquem-no todos vocês, descendentes de Jacó. Tremam diante deles todos vocês, descendentes de Israel. Pois não menosprezou nem repudiou o sofrimento do aflito. Não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. De ti vem o tema do meu louvor na grande assembleia. Na presença dos que te temem, cumprirei os meus votos. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos. Aqueles que buscam o Senhor o louvarão. Que vocês tenham vida longa. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor. E todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Pois do Senhor é o reino e ele governa as nações. Todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão. Haverão de ajoelhar-se diante dele. Todos os que descem ao pó, cuja vida se esvai. A posteridade o servirá. Gerações futuras ouvirão falar do Senhor. E há um povo que ainda não nasceu. Proclamarão seus feitos de justiça. Pois ele agiu poderosamente. Amém.